Pararara! Castilho sai jogando e bem! Botafogo vai vencendo o segundo jogo por 2x1! Primeiro jogo deu 6x0 o Botafogo! Olha a jogada! Nossa Senhora! Eita! O Lugo de León sai jogando! Cruyff! Tá valendo! Tem o Rondinelli pedindo o Wellington Nen! Tem 3 em cima do Wellington Nen! Tá valendo! Rondinelli! A chance! Cruzou! Mas cruzou muito fraco! Mas ganhou lateral assim mesmo! Valber cobre lateral para o time do Flamengo! Ronaldão! Segue o jogo! Valber! Cruyff joga no Valber! Ronaldão! Tem o Rondinelli pedindo! Ronaldão! Vai Ronaldão! Cruyff! Cruyff vai cruzar na área! Olha aí! Ivan Korda vai conseguir o cortado! Bola do Flamengo! Cruyff vai cobrar o arremesso lateral! Ronaldão! Olha o cruzamento! Vai Castilho! Brilhante defesa! Corne! Olha a jogada! Cruzamento! O Wellington Nen! Pega e não toca na bola! Tira de meta! Goleiro Castilho lança Felipe Bastos! Troféu Maurício Torres! O Botafogo venceu o primeiro! Parte por 6 a 0! Botafogo vencendo o Flamengo! Flamengo teria que vencer por 7 a gol de diferença! Olha o lançamento! Luiz Eduardo! Ivan Córdoba! Tira de meta para o time do Flamengo! Vamos ver o que vai acontecer! Olha a jogada! Ronaldão! Mancuso entra no lugar do Ayrton Nen! E ele foi! Mas demorou! 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 Conseguiu uma falta! Entra outro aqui! Ah, joga aí! Joga aí! Joga aí! Joga aí! Joga aí! Joga aí! Joga lá! Joga lá! Normal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai, vai, Torei! Vai, Torei! Vai, Torei com planta! Falta, falta, falta Olha o perigo, segura Castilho Olha o lançamento Vamos ver o que vai acontecer O Botafogo vai vencendo o Flamengo Cruyff O Ronaldinho conseguiu correr Está valendo Tem o Valber pedindo Nossa senhora, tentou tirar o Castilho da jogada Mas errou tudo E a bola é do time do Flamengo Do Botafogo, perdão Castilho vai sair jogando para o Botafogo Tem o Marcelo O Marcelo Matos vai lá na frente Esse é o Samaras O jogador da Grécia Vamos lá Cruzamento Olha aí Rondinelli Olha o perigo Luiz Eduardo vim para trás do Valber Tentou Mas o goleiro Castilho segura Olha a jogada Olha aí, olha aí Lá vai o Marcelo Matos Está valendo Mando Rondinelli Salvou Olha o cruzamento Olha aí Salvou o time do Flamengo Rondinelli Rondinelli lança Usa aí O Ronaldão Vamos ver o que vai acontecer Cruyff O Flamengo vai Cruyff Ronaldão Tem o Hugo de Leão no ataque O Hugo de Leão Não conseguiu pegar bem Vamos lá, gente Castilho Olha a jogada Foi, foi Mandou para fora Tira de meta Flamengo Rondinelli Ei, Valber Não tem ninguém para jogar com o Valber O Valber Perde a bola Lateral para o Botafogo O Hugo de Leão Joga para fora Vamos ver o que vai acontecer Ivan Córdoba Está valendo Marcelo Matos Olha o Botafogo Será que vai fazer o gol? Ele foi lá Gol Do Botafogo É do Marcelo Matos É do coração Botafoguense Guardou na hand Do Rondinelli Gol do Marcelo Matos Gol do Marcelo Matos Está sendo o Carlos Hugo de Leão Mandando para fora É o cara do Botafogo Guardou legal Vamos lá Vamos lá Olha a jogada Felipe Baixos Lança Ivan Córdoba Está valendo Gol Gol do Botafogo Saiu o Marcelo Matos? Saiu o Marcelo Matos Do Botafogo Gol do Marcelo Matos Coração Botafoguense Mais uma vez O gol do Botafogo O Wellington Aceitou o gol Valberlin O time do Flamengo Já está cansado Olha aí O Wellington Defendeu O corner Corner Para o time Do Flamengo Botafogo Flamengo Flamengo hoje Não teve muita sorte Luiz Eduardo Vai abrir a cobrança Da falta Do escanteio Bora o Botafogo Olha o Marcelo Matos Tirou de meta Botafogo e Flamengo Está na jogada Marcelo Matos Está valendo Ivan Córdoba Olha aí Cruzamento Olha o gol Salvo Bom Wellington Lateral Para o time Do Botafogo Ivan Córdoba Lateral Botafogo O Hugo de Leão Ganhou bem na bola Lá vai o contra Ataque Cruyff Meu Deus Luiz Eduardo Marcelo Matos Mandou na trave Meu Deus do céu Mandou na trave É tiro de meta Para o Flamengo Valber Ronaldão Ronaldão Lá vai o Hugo de Leão Foi Foi Mandou Salvou Castilho Salvou o Botafogo Vamos ver o que vai acontecer Lá vai o Marcelo Matos Ganhando o Valber O time do Flamengo Está cansado Time do Flamengo Luiz Eduardo Samaras Oi Luiz Eduardo Rondidélio Na barcação Olha aí Segue o jogo Lateral Lateral Luiz Eduardo Foi bem o Ronaldão Pela lateral Caiota Luiz Eduardo Perde a bola Ronaldão Jogou no Hugo de Leão Vai mandar direto Vai mandar direto o Cruyff Vai daí Gol Do Flamengo Hugo de Leão É gol do capitão Golaço do time do Flamengo O goleiro Castilho Foi ela Mas não conseguiu pegar Gol do Flamengo Vamos fazer o seguinte Vamos tomar o café break Voltamos em seguida Com o show de artista